Oi Tobi Tobi, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje é um domingo e vou gravar um vlog para vocês. Espero que vocês estejam gostando de acompanhar a nossa semana aqui. Bom, como eu estava falando, hoje é domingo e trouxe a minha irmã para fazer compras. A gente foi primeiro atrás de papel higiênico e tinha uma farmácia que não tinha. Acho que só tinha um pacotinho pequenino que tinha acho que quatro rolos só. E estava muito caro. Aí a gente passou em outra farmácia e a gente conseguiu encontrar o papel higiênico que ela usa. E como só pode comprar um pacote de cada, então ela pegou um e eu peguei mais outro. Daí pelo menos, como ela não tem carro, daí pelo menos ela já pode deixar estocado na casa dela. E uma preocupação a menos para ela ficar comprando, né? E agora eu trouxe ela aqui no mercado congelado, aquele mercado Guilhom. E está lotado, lotado de gente. Tem um monte de carro esperando aqui atrás, pensando que eu acho que vou sair, mas como eu estou dentro do carro, estou esperando a minha irmã, né? E vou mostrar um pouquinho para vocês do meu dia, tá bom? Olha que arco-íris maravilhoso! Que lindo, gente! Que lindo demais! Gente, tem mais dois! Tem um que não dá para ver, mas tem um... Tem dois, né? Dois aqui. Que lindo! Já estou em casa. Lá fora eu não consegui gravar nada, porque a minha irmã só foi fazer mercados ali na loja congelada, que eu estava falando no carro para vocês. Aí depois a gente passou na loja de usados, porque eu precisava de umas calçadinhas e eu vou mostrar para vocês depois. E depois a gente chegou em casa e a gente ficou lá fora brincando um pouquinho. Só que como está ventando muito, então a gente ficou acho que umas meia hora, 40 minutos só, e tem máscara aqui pendurada. E vocês viram que arco-íris lindo! Estou aqui sentada, tomando coragem, estou pensando o que eu vou fazer de janta. Quero fazer arroz agora, vocês vão ficar me acompanhando aí enquanto eu vou pensando o que eu vou cozinhar agora para janta. Vou deixar vocês aí enquanto eu estou cozinhando. Eu decidi que eu vou fazer carne de panela, mas não quero falar disso ou seco. Não, acho que disso. É aquela carne com batata e seleta. Coisa fácil, já lavei a panela de pressão, estava com feijão. Ontem eu cozinhei feijão carioca com carne de porco. Eu acho que fica tão gostoso. Antigamente as crianças gostavam de comer bastante carne de porco, porém ultimamente as crianças já enjoou. Não come muito como antigamente. Mas estava muito bom, ficou muito bom. E não é nada demais, porque além do... É só deixar temperando... Não temperando não, é só deixar cozinhando o feijão normal com a carne de porco. Só que não aquelas temperada para feijão, né? Vou colocar um pouquinho de azeite. Vou fritar a minha cebola e o meu alho. Enquanto a minha cebola está dourando ali, estou cortando aqui a minha carninha. Vou usar paleta. Espera aí. Olha, essa carne aqui, ó. Vou usar paleta. Pelo que eu perguntei, paleta é boa para fazer cozido. Então, vou fazer cozidinho com essa paleta aqui. E aí, gente, como que foi a semana de vocês? A minha foi tranquila. Porém, como estava naqueles dias, né? Parece que a gente se sente mais cansado, mais indisposto. Mas, né, estamos bem onde já é sábado. Hoje sábado. Bem que podia ser, hoje é domingo. Já estamos no finalzinho do dia, porque dia 16h era da tarde. E está fazendo aqui nossa janta. E... É... Estava todo mundo, assim, na alerta, assim, pensando que o presidente, o ministro, o primeiro-ministro ia decretar que iam ficar em... Não digo em quarentena, né? Mas que o pessoal não conseguisse sair mais de casa. Mas ele anunciou que não, que vai ficar por enquanto tudo bem. Que parece que não está tão... Não está sendo tão afetado, né? Então, continuamos na mesma. Só que, como vocês viram, tem lugares que ainda estão em falta de papel higiênico. Como todo mundo compra, então todo mundo vai atrás. E fica no... E se faltar, né? Então, está todo mundo ainda comprando. Tem lugares que já tem papel higiênico. E... Esse... Quando que foi? Foi, acho que sexta-feira. Sexta-feira ou sábado, a gente comprou várias coisinhas. Deixou estocado. Deixou estocado como capo-nudo. É... Aquelas... Caré de caixinha que a validade ia ter ano que vem, né? Compramos também garrafa de água. Para deixar já em casa. Não precisa sair mais do que o necessário, né? E o amiguinho do Rio está sempre chamando ele para ir brincar. Assim, no final de semana, né? Para ir no parque. Daí, eu acho que no parque, pelo menos, ficar um pouquinho... Eu acho que não tem... Não é nada demais, né? E também queria... Convidar vocês para passar no canal da... É... Canal... Canal da família. Eu acho que é isso. Vou colocar o link aqui embaixo, tá bom? É... A moça conhecia, acho que semana passada. E, né? Como está começando... Para quem começa no YouTube é difícil, né? O meu canal também não é muito grande, né? É básico, né? Que dá para ajudar, assim, divulgando, né? Nós estamos aí para ajudar um ou outro. Então, vou deixar o link aqui. Ela grava sobre a vida dela no Brasil. É... De faxina, de fazendo comidinha. Então, se vocês gostam, tá bom? Vai lá, dá uma forcinha. Entrando no canal dela, tá bom? E... Escreve o like se vocês foram do meu canal, tá bom? Vai, faz de novo, filha. O que você aprendeu. O que que é rouqui? O que que é rouqui em português? O que que é rouqui? Fala oi, você fala oi. Oi. Oi, pessoal. Tudo bom? Oi, tudo bom. Sabe o que que é rouqui? Você sabe? É... É uma cavalinha, assim, né? Diga roux. Então, o que é? Uma vassoura. Uma vassoura. Deixa eu ver, Fabiola. Espera aí, não dá para ver sua mão de dentro. Tá dando para ver sua mão aí? Primeiro, você coloca esse jubi, você coloca assim. No dedo. E assim, o jubi faz assim. Jubi é dedo, né, filho? Jubi... Dedo. Dedo. E você puxa. E o dia vai ter uma cordinha. Você puxa. E você faz assim. Você coloca aqui. Você coloca aqui dentro. Assim. E errou! De novo, filha. Faz de novo. Faz de novo que deu errado. Sim. Faz de novo que deu errado, filha. Não sei. Tá meio errado aí, essa vassoura sua aí. É assim. É assim, né? Hum. Você puxa aqui. E você puxa aqui. E você faz assim. E você faz assim. Você faz assim. Assim. E você faz assim. E faz assim. E faz assim. E faz assim. E faz assim. Faz assim. E faz assim. A vassoura. A vassoura. Agora conseguiu. Tcharam. 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 Kaito, canta uma música ali em japonês pra eles. Não. Tata uma música bonita. Diego tava fazendo a arte dele ali. A arte não, né? A brincadeira da cordinha. Aqui eu já coloquei. Já coloquei a carne. São. A ginomoto. Pimenta. E colorau. Vou dar uma. Uma douradinha aqui. Nessas carninhas aqui. Pra poder acrescentar a seleta. E a batata. Coloquei a seleta. Esqueci que tinha que deixar cozinhando um pouco. Como é carne, né? É bom deixar na pressão antes de colocar a batata. Agora que eu acusentei um pouco de água. Tem que cobrir um pouco. Vou fechar e vou deixar pegar a pressão durante uns 20 a 25 minutos. Já abri a panela lá. A carne já tava macia. Coloquei a batata. E vou deixar mais 10 minutinhos. Só pra batata ficar cozidinha. Tá comando aqui a mochila agora do dia. Que vai levar amanhã pra crescer. Ele sempre leva o copinho dele. Tá saindo a cordinha. O copinho dele aqui. Ele também leva o talher. Aqui vem o rachi. Pera aí. Aqui vem colher, garfo e o rachi. E então não fica pulando não. Tá bom? Aí ele coloca nesse saquinho. E ele leva uma máscara também. Na hora de ele servir a comida. Aí ele leva uma toalhinha pra secar a mão. E esse farinho pra colocar na mesa na hora da refeição. Aí ele leva também esse caderninho. Aí ele anota e cola um tiro no dia que ele vai. E aqui, nesse daqui. Olha, filha. Oi. Não vem marcado muita coisa não. Só vem... Ele é pra grudar o adesivo. Que ele foi ou não foi. Olha, amiga. Adesivo. Adesivo. Qual adesivo pra não colocar adesivo? Olha aqui. Essa aqui é a blusa que tinha comprado lá no Shimamura pra ela usar por baixo. Mas ficou bom, né, Mika? Tá kawaii. Tá kawaii. Olha o tamanho do cabelo dela. Com o pedão. Tá linda, filha. Não vai, né? Hum. Tudo do cachorro. Tudo do cachorro. O dia que colocou tudo do cachorro. E minha carne com batata ficou pronta. Tá com uma cara muito boa. E desse lado aqui, tá esquentando o feijão com carne de porco. Vamos comer. Ah, itadakimasu. Vamos comer. Come, filha. Já jantei. Só falta mais a Mika e o Dieguinho que estão jantando ali. O marido jantou. O Rio também já jantou. Agora eles estão comendo até sobremesa. Sobremesa deles é iogurte. Estão comendo iogurte. E eu tinha falado pra você que eu tinha passado no Lago de Usar. E tinha pegado calça jeans. Então peguei essas duas calças jeans no brechó Second Street. Tem aqui em Toyota. Nossa senhora, que olheira. Meu Deus do céu. Peguei duas calças lá. É por causa que eu tinha uma calça que eu tinha comprado já faz muito tempo. Ele tinha um rasguinho desse tamanho assim. Aí conforme você vai lavando, ele foi abrindo, abrindo, abrindo. E ele tava assim, ó. Só que daí na hora que eu ficava em pé, né? Ele não aparentava tanto assim. E esses dias eu fui vestir a calça. E acabei colocando... Meu pé acabou entrando no buraco e rasgou, sabe? Então, tava usando essa calça pra ir trabalhar. Então, falei assim, não, preciso de uma calça urgente. Fui procurar no Shimamura, só que nem uma calça ficou bom, sabe? No corpo. E na loja, no Bresson, eu consegui achar duas calças. Super baratinha. Peguei essa calça aqui. É, que não vai dar pra vocês entenderem muito, né? Mas as duas ficaram muito boas no meu corpo. Essa aqui eu paguei 300 ienes. É da marca Uniqlo. E o bom é que essa aqui não tem zíper. É só você colocar e tirar, colocar e tirar. Não tem a parte do botão. Aí, peguei essa aqui. Tá aberta assim por causa que eu experimentei antes de comprar. E esse daqui de que marca que é? Ah, esse daqui da Uniqlo também. As duas calças da Uniqlo. E essa aqui eu paguei 500 ienes. Super baratinho. Se você for comprar na Uniqlo lá, acho que as calças é a partir de 1.900. Mais barato, tem 1.400. Mas essas calças aqui, muito boas. Vestir também ficou muito bom. E uma dica é você fuçar, fuçar, olhar, experimentar, ver direitinho, se não tá com mancha, se não tem algum defeito, se não tem alguma coisa. E vale a pena, né? Porque eu vou usar pra ir trabalhar também. E até pra sair. Dá pra sair com essas calças aqui, né? E eu tô muito feliz. Porque agora tenho calça jeans pra poder ir trabalhar aqui. Não sei, eu acho que não é muito bom ir com calça rasgada na creche, né? Tem que ir mais certinho. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado de acompanhar o nosso domingo, a nossa tarde, né? Nossa tarde, nossa noite, porque daqui a pouco eu só vou tomar banho e já vou ir dormir. Tá bom, o Diego tem que tomar remédio, porque o Diego, acho que sábado ele tava com dor no ouvido. E a gente levou no médico, porque tava saindo sem aguinha. E ele tá com otitis, que fala, né? Que fica o ouvido inflamado, então ele tá tomando remédio. Não posso esquecer de dar remédio pra ele. Começou a tomar ontem. E parou a dor, né? Parou a dor, mas ele tem que continuar tomando esse remédio de dia e de noite. E ele tem que voltar semana que vem pra ver se melhorou o ouvido dele. E é isso, gente. Que vocês tenham uma ótima semana, tá bom? Cheio de energia, cheio de coisas boas, tá bom? E é isso. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!